Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil com o nosso Economia. E agora, abraçando a você que está em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em Patinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, na região leste de Minas. Em Juiz de Fora, a turma está acompanhando lá na Zona da Mata, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima e Sabará. Todo mundo ligado aqui no canal, feito de Minas para o mundo, de Minas para o Brasil, de Minas para você. Eu estou recebendo aqui o Rony Marco Lemos, diretor da Coloro Indústria Gráfica. Rony, uma pergunta até, aqui, suscitada pelo Rafael, nosso diretor aqui. As eleições municipais aconteceram há dois anos. E agora a gente está tendo aí as eleições estaduais, eleição para governador de Estado, para deputado, que é uma eleição que concentra aí mais o Estado, é uma eleição que, de certa forma, é mais plural, né? Você tem uma participação maior. Qual que é a que tem mais adesão aí das gráficas? É aquela da prefeitura que o interior tem aquela energia toda, que o povo vai para a energia? Porque o interior de Minas, não sei se você conhece aí da turma, ou já é flaflu, né, as lutas políticas ali? Ou uma coisa mais distante, que é o governo federal, o governo estadual? Para nós, os números que nós temos dessas últimas eleições, que eu participei diretamente ali na operação, a eleição municipal é menor. Ela é menor e eu acredito, por conta do dinheiro que vem do fundo partidário, ou das vezes ser muito mais pulverizado, são muito mais candidatos, do que a eleição majoritária, né? Então, se você pega um partido, ele vai lançar uma chapa com 100 deputados. É para o Estado todo, né, para o Estado todo, aquele partido. Enquanto, numa eleição municipal... Negociação, cada 853 municípios. É, é isso mesmo. Aí a luta vai... É mais difícil. Está bem explicada, eu acho. Porque aí você conseguiu explicar com uma frase o problema. De vez em você ter que, de certa forma, negociar com cada diretório de cada partido, os 853 municípios. Agora, a campanha eleitoral, a gente sabe que tem muito dinheiro. O fundo eleitoral está aí, os partidos estão turbinados na questão do eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um trabalho em que se tem um risco empresarial na história, principalmente quando se tem pessoas novas dos partidos e tudo mais. A pessoa que tem uma gráfica hoje, que quer entrar nesse circuito, o que você diria para ela, assim, olha, cuidado para você não conseguir prometer demais e entregar de medo? A questão toda é, a relação de confiança que você tem é como qualquer cliente. O político, ele não é diferente do comerciante que compra comigo 20 mil sacolas. Ele não é diferente. Então, você tem que ter uma confiança ali nessa relação comercial. O que acontece, sim, eu daria a dica para ter atenção ali se realmente há um dinheiro de fundo de campanha, se ele está investindo pessoal, como que é o envolvimento e o processo todo legal. O processo, quanto mais ele for legal, mais transparente, menos chance de você ter um problema. E a gente, quando vai fazer um trabalho em gráfica, a maioria das gráficas tem aquele sinal que você dá para a gráfica, para fazer o trabalho. Com a questão partidária dos políticos, pela lei e tudo mais, você pode também fazer? Não tem nada que te impeça de fazer? Porque a lei eleitoral é tão cheia de coisas que pode ser que tenha alguma dificuldade. Eu vou te ser muito honesto. Eu nunca recebi sinal de campanha. Todos os políticos que nós trabalhamos nesses últimos anos eram políticos sérios. Pessoas que, se não se tornaram políticos, estavam ali fazendo a política, pleiteando um cargo, pleiteando, levantaram ali a sua bandeira, a sua questão. Então, eu sempre fiz da seguinte forma. Eu peguei o pedido, um pedido formal, e na entrega eu sempre recebi. Então, na entrega, a entrega é executada junto com o pagamento. Ah, legal. Então, é um negócio que não tem caminhos aí para você tomar um cano, vamos dizer assim, no linguajar bem direto. Direto. Se eu tenho medo de cano, eu não tenho medo de cano, mas também é como vender para qualquer outro cliente. Há de se fazer ali a pesquisa do cliente, né? Legal. A gente está falando muito aqui sobre essa questão do eleitoral e tudo mais, e aí a turma está toda empolgada, mas aí estava lendo um texto aqui, e vi uma matéria, e eu vi o Rony falando em uma reportagem, e eu vou trazer esse assunto aqui para a economia agora. Pode faltar material com essa... Também são poucos os problemas que a gente tem hoje, né? Guerra, é tudo quanto é mais, mas por causa disso tudo, e por causa de uma questão aí global, né, que envolve a guerra, a gente pode ter problema com material gráfico. A falta do papel, né, em resumo, é esse o grande problema. Vai faltar só o papel. É, só o papel, mas acho que tinta vai ter, chapa vai ter, mas chapa também a gente estava tendo um problema recente aí com a importação. Mas o meu cara falou assim, acabou o feijão, mas tem um tempero, ó, sensacional. A equipe está lá prontinha para rodar o teu impresso, para rodar a tua campanha. Mas é assim, existe esse problema, ele é real, Durante a pandemia, muitas das empresas que produzem papel tiveram que reduzir e ainda não estão a plenos pulmões. Há também a parte de exportação desse papel. Buscamos em contrapartida importar também. Então, essa é a balança comercial, isso é o negócio como um todo, né? Corre sim. Então, o que eu sugiro aos candidatos é que procurem ali uma gráfica já parceira para que elas se comprometam em comprar o material gráfico e trazer ali para o seu estoque. Pois é, porque a gente está falando aqui, você, de certa forma, é grande. E o cara que é pequeno, né, precisa resolver ele a parada. Então, a gráfica rápida, a gráfica rápida também ganha dinheiro na época de eleição. Dá para ganhar um dinheiro, né? As gráficas rápidas hoje, elas fazem um trabalho que eu particularmente não faço e não tenho vergonha de falar que não faço. Eu não imprimo, por exemplo, o Citru, que é aquele adesivo que vai no vidro traseiro do carro, né? Sim. Perfurado, também chamado de adesivo perfurado. Nós não fazemos isso, nós não estamos nesse mercado de comunicação visual. Mas, claro, tem um grande parceiro meu que trabalha comigo em algumas eleições. Então, assim, a gente trabalha porque o que o político quer é sossego. Ele quer falar assim, quero 300, Citru, 3 milhões de Santinho, 2 milhões de cartões, resolve isso para mim e a gente resolve. Até porque vai estar gastando uma sola de sapato e uma saliva danada atrás de voto. Então, ele precisa dessa parte gráfica estar resolvida com a pessoa, né? Esse é o ponto. E aí você tem esse problema, essa possibilidade da falta de papel. Você acha que chega num ponto da gente interferir aí nas produções para a eleição? Porque a eleição gasta-se aí um quantitativo grande de papel. É, e aí agora vamos ser aqui mais uma vez transparente, né? Também o que aconteceu? O digital pegou uma parte, né? Claro. Compensada pelo digital. O setor gráfico sofreu muito. Então, muitas indústrias gráficas ou gráficas médias e gráficas pequenas também fecharam. Então, acho que vai ter um equilíbrio. Mas essa falta, essa possível falta de matéria-prima, a gente viveu recentemente. Outubro passado também estava assim. Então, depende o... Eu acabei de fechar um pedido grande de agendas que eu tive que entrar na fila de 15 dias para trazer duas carretas de papel. Então, isso já acontece. Já é um sinal de alerta aí. Isso. Já aconteceu. Se aconteceu num período que não tinha tanta demanda, a gente vai ter essa possibilidade. É claro que vocês já estão se preparando já para essa novidade. Agora, uma coisa, aproveitando essa coisa do papel, eu não tenho nada contra o papel na eleição. A única coisa que eu não gosto, e eu morei muitos anos na casa dos meus pais, é perto de um colégio eleitoral, é só aquela turma que passa e joga os santinhos todos no chão antes da eleição. Então, a turma dos políticos joga o santinho porque diz que aquilo ali é estratégico também, que a pessoa olha no chão e tem um papel ali e pega. Mas é uma sujeira. Aí acontece de chover no dia, aí fica aquela coisa toda, é gente que cai. Aí já fiz matéria de gente que tropeçou e caiu, escorregou e caiu, melhor dizendo. Ou seja, é só esse lado do papel que é meio complexo. Mas, você que está acompanhando o programa, muito provavelmente está pensando assim, papel, e o meio ambiente? Será que não faz uma campanha só no mundo digital e tudo mais? Acontece que hoje há possibilidade de se ter uma impressão com uma preservação ambiental embutida, né? Sim, sim. E isso os políticos ainda não descobriram. Que todo o material dele pode ser certificado. E nós da Coloura Indústria Gráfica temos a certificação FSC, é uma certificação internacional que comprova a origem do papel, a origem da matéria-prima, desde a floresta, desde a árvore que é plantada na floresta, né? Essa floresta de manejo, até a conversão em celulose e depois em papel e até a entrega do produto. Então, nós somos certificados pela FSC, que é, como eu já disse, uma organização internacional, aonde todo impresso pode ir com esse símbolo e o candidato vai ter certeza de que o papel dele vem de um ciclo do bem. Aonde não usou mão de obra infantil, aonde não derrubou floresta natural e aonde todo o processo, desde o plantio da árvore até o impresso, é controlado. O problema é que o Brasil é grande demais, né? E nem todo mundo tem esse certificado e tudo mais. E aí que é o problema, né? A gente tem a destruição. Então, assim, eu acho que os justos é a mesma coisa que a gente fala do agrotóxico aqui no Agro B, que é outro programa da casa. O agrotóxico, os justos acabam sofrendo pelos pecadores, né? Pagam pelos pecadores. Por quê? Porque a maioria dos industriais vão tentar pegar um papel legal para fazer a coisa bacana dentro, mas tem aquela pessoa que vai sair fora. Pode ter uma fiscalização melhor disso, talvez? Buscar uma maneira de tentar? Será que essas fiscalizações agora podem, daqui a pouco, pegar os não fiscalizados? É por adesão. Então, você hoje ser certificado, vamos pensar em ISO 9000, uma certificação até antiga, mas que está corrente e que funciona. Uma certificação que hoje é até mais fácil ou mais acessível para o empresário, mas ele tem que querer ser certificado. Ter uma certificação da FSC, de matéria-prima controlada, de origem legal, tem um custo e tem uma série de processos que você... Hoje eu estou sendo auditado. Hoje, saí, deixei a gráfica, vim aqui para te dar a entrevista e estou sendo auditado. Tem um auditor de fora fazendo toda a certificação. Fazendo a inspeção, acho que não é isso. Mas porque eu aderi. O que eu promovo nesse caso é, meu cliente, você quer um material certificado? Não vai te custar um real a mais. E você vai estar dentro desse ciclo do bem. Aí, está aí uma boa oportunidade para você que está candidatando aí, né, deputado estadual aí, deputado federal, até mesmo governador, está aí uma lei interessante para o meio ambiente e para o setor gráfico de isso não ser só uma coisa do empresário querer. De repente, você criar uma lei aí, você que vai ser candidato, né, já que a gente falou tanto de eleição, fazer uma lei que isso vire uma norma. Por que não? A gente pensar numa norma, já que não tem custo a mais, para a gente saber, começar a rastrear de onde está vindo esse material. Porque a gente precisa fazer a economia girar, a gente precisa fazer a impressão, a gente precisa cuidar do meio ambiente também. Claro, claro. Isso é importantíssimo. E muitos candidatos já ouviram falar de um papel que era a base de reciclagem. Ele hoje é muito raro no mercado. Por que ele é raro? Porque você pode plantar e ter um papel de origem controlada. Que legal, que legal. Rony Marco Lemos, diretor na Cloro Indústria Gráfica. Rony, satisfação recebê-lo aqui no programa. Esse papo muito bacana da gente poder mergulhar aqui nesse setor que muita gente que está em casa não conhecia e passou a conhecer. Obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, Fabiano, e ajudar aí a esclarecer e desmistificar algumas coisas que ficam na cabeça das pessoas. E aos políticos aí que quiserem trabalhar com a gente, tem espaço ainda na nossa grade. E a gente costuma encontrar com um candidato que fala assim, boa sorte, boa eleição. Vou te desejar boa sorte e também boas eleições aí para os seus candidatos. Bons negócios. Bons negócios. E a gente vai ficando por aqui agradecendo demais a sua audiência. A gente volta numa próxima edição. Valeu! Tchau!